Tudo aconteceu em plena luz do dia. Repare no horário, 2h50 da tarde. Este homem de moto encosta ao lado de um carro e quando percebe que não tem ninguém por perto, abre o porta-malas do veículo e retira uma ferramenta. Com a mão esquerda, ele guarda a ferramenta na caixa. Depois, volta a abrir o porta-malas do carro outras quatro vezes. A ousadia é muito grande e, claro, deixa revoltado o proprietário do carro e das ferramentas, que é o Ricardo. Trabalha fazendo serviços gerais, eletricista, pedreiro, e precisa dessas ferramentas, né, Ricardo? Com certeza. Então, subi três furadeiras, um disco de corte e uma mala contendo diversas ferramentas. Eu fiquei sem ferramentas para o trabalho. Eu estava com três serviços aí e fiquei atrasado esses dias. Tem que desenrolar agora no decorrer da semana e tentar outras ferramentas para concluir essas atividades. Nesse dia, o Ricardo estava aqui no setor central, em Goiânia, fazendo serviço em uma loja. E aí, parou para almoçar, o carro estava estacionado. Estacionado em frente à loja. Você descansando um pouco. Quando foi voltar para o trabalho? Foi para as de 40 minutos que deixei o carro, saímos para o almoço e quando eu retornei nesse período, foi o acontecido. E aí, viu que as ferramentas não estavam lá. Pessoal até que tinha deixado em outro lugar, tinha esquecido. Não. Quando eu cheguei, eu já vi que estava meio aberta a tampa, né, do carro. Aí, deixou a tampa aberta. Deixou meio aberta, encostada ali, porque tinha uma extensão também que estava para fora. Aí, eu observei que não tinha mexido na tampa e já fui direto e já observei que não estava mais. E a ousadia é tão grande que o bandido, depois de três vezes que ele abre o porta-malas, sai de moto. Dois minutos depois, ele volta e continua a ação. Percebe que ninguém estava por perto, continua, então, furtando as suas ferramentas. É, o momento que ele sai, ele observou que passava uma viatura da Rotam. Ele viu que a viatura estava vindo e ele saiu. Depois que ela passou, ele retornou para buscar o restante das ferramentas que ele já tinha mexido, né. E você trabalha com esse tipo de serviço há quanto tempo, cara? Há mais ou menos quase cinco anos. É o seu ganha-pão? É o ganha-pão. Sem ferramenta não tem trabalho? Não, não tem trabalho. E agora? Atividade principal. A situação agora tem uns dois dias parado, né. Você tem condições de comprar ferramentas novas hoje? Assim, de pronto, não. A gente tem que ir com um serviço aqui, outro ali e comprando aos poucos novamente. Mas como é que vai fazer o serviço sem a ferramenta, né? Não tem. Mas tem que comprar o básico e ir tentando driblar aí a dificuldade. Vamos deixar, então, passar para o pessoal de casa o seu Pix, para caso alguém que esteja assistindo, quiser fazer algum tipo de doação, quiser te ajudar de certa forma também. Certo. Eu tenho o Pix, que é o e-mail, né? É spawerc.hotmail.com Está aparecendo aí na tela, então. Ricardo, que trabalha há cinco anos com serviços gerais, serviço eletricista, encanador... Certo, atividade, encanador, câmera, alarmes, cerca elétrica, pintura... Porque não está podendo negar serviço nenhum hoje em dia, né? Pintor, serviço, a gente... Ainda tem que se deparar com esse tipo de situação. E deve ser uma prática dele comum aqui, né? Às vezes outras pessoas aí podem ter passado por esse transtorno, né? E ele sempre deve estar aqui por essa região. Então, se alguém conhece ou que teve também alguma perda nesse sentido aí... O e-mail está aqui na tela mais uma vez. É o Pix, caso alguém queira ajudar também, de certa forma, o Ricardo, que teve essas ferramentas, teve esses objetos furtados em plena luz do dia aqui na região central de Goiânia.